Vou refazer todas as animações de Rainbow Prince capítulo 2 A primeira cena vai ser essa do Red apertando o controle Fiz a roupa dele, agora é só fazer o controle Painel e antena A cabeça, acrescenta um olho e duplica Perfeito Para apertar o botão a gente vai ter que rotacionar os braços Temos que fazer a sala dele Agora é só a gente colocar o Red nesse ângulo aqui Perfeito E o resultado foi esse Você olha pro Red e logo em seguida ele aperta o controle A próxima animação vai ser essa Do Blue e do Green saindo da garagem Vai ser um pouco difícil porque eles se movimentam demais Então a primeira coisa que a gente tem que criar É a própria garagem né Terminei de fazer as duas paredes e o teto E agora temos que fazer a lateral Tem tipo uma câmera aqui no Roblox e eu vou fazer assim Pra gente fazer essa daqui a gente vai precisar do Blue, do Green e do portão Deixei eles na posição certa Começo a fazer aqui o movimento do Blue O movimento dele andando mesmo Pronto, mais ou menos assim E do Green também Agora é só rotacionar os braços do Green Por enquanto eu vou tirar o Blue Agora é só abaixar um pouco o braço Pronto, ele vai fazer esse movimento E após isso a gente tem que fazer com que ele encoste no portão Então é só rotacionando cada articulação dele Pronto, tá mais ou menos assim Esse daqui é o resultado Ele vai meio que encostar no portão Que no caso não tá aqui né E vai meio que segurar nele enquanto anda O Blue tive apenas que fazer ele rotacionar Conforme ele anda né Que pelo que a gente percebe na animação do Roblox O Blue passa na frente Que é o que acontece aqui né Ele começa atrás do Green E depois ultrapassa ele Essa animação ficou incrível A porta abre O Green continua segurando a porta O Blue passa na frente do Green Termina nisso Cara, tá perfeito Muito bom Esse ângulo com a roda gigante ali atrás Ficou muito massa Essa daqui é bem simples pra falar a verdade É apenas uma luz apontando para o céu E fazendo o símbolo do Blue Só este cara aqui Acrescentar as rodas O suporte E as luzes Bora fazer o local onde vai ficar o carrinho Pronto, eu acho que assim já tá bom Eu coloquei ele aqui E aqui está o Blue É... Tá, isso aqui tá um pouco assustador Pra falar a verdade Tipo, isso aqui flutuando Tá muito estranho Pelo menos a cena foi concluída Agora a gente tem que fazer o susto do Green Eu tenho que chegar até ele né Já que ele não vai vir até mim Então eu só me aproximei dele Ele se enrolou E me abraçou né Com aquele susto dele Abrindo a boca Bom, pra fazer o susto do Green Eu vou fazer com que ele levante os braços E a boca também E eu vou querer com que ele fique balançando Sabe? Tipo, como se tivesse movimento Desse jeito Logo após isso Eu rotaciono o braço dele Faço a mesma coisa do outro lado E é mais ou menos esse daqui o resultado No jogo vai fazer mais sentido No Roblox Quando você se aproxima do Green Ele te pega Só que ele muda o ângulo da sua câmera E esse é o resultado Você é teleportado pra frente do Green Enquanto ele fica te dando susto Eu nem imaginei que ficaria tão legal assim Após isso eu cheguei até o Blue Pra ele conseguir fazer o jump scare E eu ver mais ou menos como seria Pra fazer a animação Fiz uma animação extremamente parecida com a do Green Só que como que ele tem menos articulações Foi um pouco mais fácil Então eu vou mostrar apenas o resultado Que é mais ou menos esse daqui E o Blue No Roblox também muda o ângulo da câmera Quando ele te pega Cara, e esse é o resultado Ele vai, abre a boca Te segura e te chacoalha, meu Muito perfeito Agora eu tentei fazer o jump scare do Yellow E ele tava simplesmente bugado Cara, olha isso Ele não parava de ficar Se mexendo pra lá e pra cá Depois de um tempo ele se soltou, né E eu consegui fazer o jump scare dele Só que é um pouco longo, né Já que ele segura a gente Dá a volta no mapa inteiro Mas depois a gente tem a possibilidade De se soltar, né E cair no castelo inflado Agora eu consegui pegar ele Levando outra pessoa Pra mim ter outro ângulo Ele simplesmente arremessa no chão Segura e começa a voar Até o ninho dele No Roblox o Yellow É o único que não muda de ângulo Só que no Minecraft eu mudei Porque vai ficar bem mais fácil Cara, eu encontrei o Yellow E vai ser perfeito pra próxima cena Temos que fazer o Yellow carregar o player A primeira coisa que eu faço Eu inclino ele aqui Essa hélice aqui tem que girar várias vezes Agora ele meio que tem que pegar o impulso Mais ou menos assim Perfeito Só que no caso do Minecraft Eu vou estar bem aqui embaixo Beleza, ele me identificou Se liga eu balançando Beleza, bora pra próxima animação Agora temos que fazer essa espécie de furadeira Que é um pouco difícil Pelo que a gente percebe Ela começa a fazer uma pressão ali E acerta a porta Bom, pra fazer esse novo carrinho Eu vou pegar a impressão dessa parte Perfeito Estica aqui E é só conectar a ponta no carrinho Falta a porta E duplica E eu fiz com várias cores diferentes A primeira coisa é arrastar para trás Agora a gente tem que fazer essa parte aqui E ir pra frente Após isso a porta abre Agora bora torcer né Pra dar tudo certo E funcionou E esse daqui foi o resultado O carrinho vai chegar até a próxima porta E vai abrir ela com tudo Perfeito Tá funcionando Na minha opinião O Yellow é o monstro mais de boa Porque é o único que você consegue se soltar Mesmo depois de ser pego Dessa vez eu não me soltei E fiz com que ele me levasse até o ninho Só pra me ver mais ou menos como seria A primeira coisa que a gente tem que fazer nele É abaixar os braços né Inclina a cabeça dele para a esquerda Agora é só levantar E repetir o movimento várias vezes Com temos a visão de terceira pessoa Depois de primeira E a finalização O Ciano já é um pouco mais difícil Porque ele anda batendo a boca Aí ele consegue te capturar Ele vai e te devora A gente tem que rotacionar ele aqui pra cima E fazer a boca dele abrir muito Após isso ele vai ter que descer muito rápido E fechar a boca no mesmo momento Vai ficar mais ou menos assim o resultado É até dá pra compreender mais ou menos Mas dentro do jogo vai ficar mais fácil de entender E esse é o resultado O Ciano se aproxima de você mexendo a boca Logo após isso ele se ergue Abre ela E te devora Esse daqui foi um dos melhores até agora Eu aproveitei também pra ver essa animação em primeira pessoa né Que eu já fiz essa animação um tempo atrás Então vamos considerar essa como um bônus Eu desisti de uma vitória não seguindo o carrinho Só pra me ver se o susto aqui ia ser diferente E eu tive uma surpresa um pouco desagradável Na verdade o susto é o mesmo Ah cara não é possível Tá bom né Então eu vou ter que deixar o Bloomy pegar só pra cumprir a cena E foi mais ou menos assim o resultado Ah não O Bloomy pegou Eu pensei que era diferente Senão nem ia valer a pena desistir da vitória Eu troquei a cor de algum personagem Quero ver você acertar Agora aparece essa Joaninha aqui né Enquanto o Ciano começa a olhar pra ela Eu pensei que nesse momento ele ia devorar a Joaninha Mas até então não aconteceu nada A Joaninha vai embora e já era Primeira coisa é a Joaninha E ela ficou mais ou menos desse jeito que você tá vendo na tela Ficou bem simples Até porque ela também é bem simples no jogo Então a gente tem que fazer com que ela vá pra frente Logo após isso ela rotaciona E continua seguindo em frente Então bora fazer ele andando aqui agora né Ela vai chegar até aqui E a outra começa a andar Após isso a gente rotaciona ela pra chegar mais ou menos aqui Já o movimento na cabeça Eu tentei fazer o mais fluido possível Eu acho que ficou muito bom Então é mais ou menos esse daqui o resultado A Joaninha aparece na tela Enquanto aparece ela Fica olhando Mexendo a cabeça pra ela ir pra cá A Joaninha vai embora E ela continua olhando Isso aqui ficou muito legal Lógico né Que olhando de longe Fica um pouco estranho Mas no Minecraft vai ficar muito maneiro Pelo que a gente percebe no Roblox Ela acontece atrás dessa parte gelada E eu já tô aqui posicionado Temos também essas duas árvores E eu plantei elas aqui Tá bom vai Vou ter que ser honesto Essa animação é a melhor que eu fiz Durante o vídeo inteiro Cara Isso aqui tá muito bom Tá muito natural ele olhando pra Joaninha Ei você aí Não esquece do like e a inscrição hein Agora a gente passa pela grade Ele aparece se movimentando muito Após ele perceber que não consegue passar por lá Ele dá meia volta e vai embora A gente precisa construir uma grade Então pra isso vamos fazer um bloco Muda a cor da textura E é só diminuir ele E esse aqui foi o resultado É só a gente colocar um do lado do outro E pronto Já dá pra ver mais ou menos como vai ficar a grade A primeira coisa que a gente tem que fazer É arrastar até aqui Agora eu preciso fazer ele andar E é mais ou menos esse daqui o resultado Pelo que a gente percebe Quando ele chega perto da grade Ele se move de um lado para o outro Então a gente tem que fazer esse movimento aqui E esse daqui assim Bom e também vou fazer ele abrir a boca né Vai ficar melhor E é mais ou menos esse daqui o resultado Perfeito E a gente tem que fazer ele rotacionar E chegar mais ou menos até aqui Identifica o player Chega perto da grade né Começa a mexer pra lá e pra cá Abrindo a boca Logo após isso ele rotaciona E vai embora E é pra fazer isso agora Aí Perfeito Tá funcionando Ele começa a andar até a grade E vê que não consegue passar por baixo Abre a boca Pra um lado e pro outro E começa a dar meia volta Após isso ele chega até o final do corredor Cara Isso aqui tá muito bom Agora você tá vendo a mesma cena Só que no ângulo certo né Parecido com o ângulo do Roblox Essa cena eu vou pegar como bônus Porque ela vai ser bem simplesinha né Apenas as pernas do Yellow subindo É só a gente spawnar o Yellow E fazer ele voar Pronto É eu vou ter que assumir Essa animação tá bem básica Fazer o que né Aqui do lado tá aparecendo um vídeo Que com certeza você vai gostar E aí Amém.